O jogo tem sim história, bola para o mato com o jogo de campeonato... Começa o jogo! Quando o Real Madrid, da capital espanhola, enfrenta o Barcelona da Cataluña... Ah, meu amigo, pega fogo! Está todo mundo querendo saber quem vai ser a estrela do jogo, Mauro. Silvio, vou ficar com o Karim Benzema. Cada vez mais letal dentro da área, cada vez mais inteligente fora dela. Baita atacante. É, meu amigo, a zagueirada vai concordar com você. O cara hoje vai dar doido de cabeça para eles. Daniel Alves. Foi pego embaixo da fai! Benzema. Tony Kroos. Marcelo. Bola com o Benzema. Daniel Alves. Basta. 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 Beleza! Tá certo, tá certo. Pelo chão dificulta a defesa, hein? Daniel Carvajal. Daniel Carvajal. Moditz abriu tudo na direita. Sensacional o máximo. Vai na samba, vai na samba! Que bela domina de bola, esperta, 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 esperta! É do... Outro real ali! O que que eu vou dizer lá em casa, hein? O que que morraço? O que que eu vou dizer lá em casa, hein? O que que morraço? O time, enfim, tirou o zero do placar. Aliás, acho que a solução pro seu time é dar um restart, cara. É possível. Tá jogando nada. Basta. Basta. Abriu o jogo pelo lateral. É... Agora que o jogo vai pegar fogo. Esse aí eu quero ver até amanhã cedo. Que golão! E aí... Eu quero ver... Até amanhã cedo. interessanta E aí... Vai ser reiniciada a partida. Está tudo igual no placar. Gobearam, né? Estavam com a cabeça no gol que fizeram e acabaram levando o empate. Mogic. Colou, cortou essa bola. Marcelo. Jogou a bola lá na ponta. Dá uma olhada aí. Acharam o... Cristiano Ronaldo. Bateu para frente. Se ela tivesse chegado ao seu destino, seria uma belíssima jogada. Mas, meu amigo... A tentativa era boa, né? O passe é que foi errado, pelo menos. Ih, pegaram os caras de calça curta. O cara está contando só com a sorte. Daqui a pouco, a vaca vai para o brejo, hein? Se entra o golaço. Ele terminou legal, bateu bem. Foi uma boa jogada. Quase meia hora de jogo. Arrastou. Bola, Cristiano. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Foi bom. Foi bom, foi bom sim. Tocou um pouquinho de sorte. O estudo certinho bateu muito bem. É para bater palmas mesmo pela bela jogada que foi feita. Sergi Roberto, despachou lá para frente. Fez o passe por entre os zagueiros. Fez o passe. Fez. Está impedido. Campeão Ramos. Cristiano Ronaldo. Maranhão. Vindo o passe, olha em massa. Passe o rasteirinho. Beleza. Meteu o pico lá para frente. Jogaram a bola ali Na direção da cozinha do aniversário Certo, o Ramos Olha que lançamento que ele fez Iniesta Colocou a bola na frente Luiz Suárez Mandou a bola para o lado direito Bola para o meio do pagode Jogaram a defesa, é isso aí, meu filho Cidadão tem que caprichar Mete o bico na criança Orde Alba Daniel Carvajal Olha como a bola chegou redondinha Mandou um sapo Esse aí merece uma placa Encolado Esse é o cara que consegue achar buraco O Brescia na defesa do aniversário A bola só podia passar ali E passou E ele fez um belo gol Palmas para o Keylor Navas O Brescia do aniversário 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 Eles conseguiram um gol de vantagem. Está aí um jogador que sabe fazer gol. A cada 100 oportunidades, ele marca uma 103. Luiz Suárez. Recebe, quando recebe, levanta a cabeça, professor. 0-90. Fim no primeiro tempo. 2 a 1 no primeiro tempo. O jogo está em aberto. 2 a 1 no primeiro tempo. 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 3 a 1 no primeiro tempo. por baixo, bora na área, chegou todo mundo e acabou com a bagunça, ah não, vocês demoram para chutar, Daniel Alves, Ilha, Luiz Soares, Jansson ali pertinho da bandeirinha, queremos arremesso lateral, Tony Frost, Disco, bora com o Benzema, Luiz Soares, não estou guiada, mas não deu tempo para Manaus. Vou ter que levantar um pedaço aí para achar os companheiros. Essa disposição de marcar, atacar, cercar, cruzar, pensar é fundamental para o jogador moderno para tentar ser mais versátil, mais completo. Esse, meus amigos, é o famoso contra-ataque com o freio de mão pujado. Faltou ser mais rápido na hora de decidir e acabou dando tempo para a defesa voltar e salvar o gol. Sergi Roberto Rakitic. Faltou. Sensacional o passo. Vai na samba, vai na samba. Mandou por baixo. Mandou ela lá na arquivo atrás do quadro, acertou. Que poder! Opa! Opa! Mandou ali pela esquerda. Mandou ali pela esquerda. Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu para fazer mais nada. Daniel Carvajal. Rakitic. Vai tentar achar alguém lá na área. Messi. Essa foi demais. Essa foi demais. Valeu o ingresso duas vezes. Ô cidadão, tá faltando só o sabonete para você, né? Marcelo. Disco. Cristiano Ronaldo. Assim, sua senhoria marca a falta mesmo, entendeu? Vai devagar com a dor que não precisa ter de barco. Marcelo. Arremesso lateral. Que bolaça! Você tá tentando aí? Tá tentando achar um buraco por aí, né? Morena. Fala com o Neymar! Boa! Moquish. Jameis Rodrigues. Moquish. O Jameis Rodrigues com a bola. Pode ser uma boa escapada por aqui. Opa, o Espiritão foi meio ali pra ajudar a defesa, hein? Mobit, olha lá, o professor já tá olhando o relógio, daqui eu tô vendo, daqui eu tô vendo. Opa, que bonito, que bela troca de passas, que jogada vistosa, mas precisa ir pra frente, pô, buscar o gol, o ataque. Mandou a porta dali mesmo. Opa, que bonito. Olha pra frente, cara. Não, não. Mobit. Mas, Masterinho, beleza. Olha que bela bola enteada aí, pertinho, pertinho, direitinho, direitinho. Não há tempo para mais nada. Fim do jogo. Olha, a galera tem aqui aplaudeu o que esses caras fizeram hoje, viu? Porque viraram do jeito aqui, viraram e não foi fácil, não. O Barcelona entrou em campo pra vencer desde o início do jogo. O Clássico é assim, acaba isolando os desiguais. E foi o que aconteceu nesta vez. Crianos. Tchau. E aí Obrigado.